Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Ponto número 1. Quando eu digo desfrutar a vida diária, a ênfase está em todos os dias. Não é no dia do pagamento, ou férias, ou comprar uma roupa nova, ou ir a uma festa, são todos aqueles dias tão comuns, por vezes tão banais como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dirigindo no trânsito, lavando os pratos, cortando a grama, a grama cresce de novo, você a corta novamente e você lava os pratos. Então você os guarda, as crianças os pegam, sujam de novo, você lava novamente, você os guarda. Quem sabe do que estou falando? Então, quantos de vocês às vezes apenas se cansam de fazer de novo tudo? Apenas fazer, fazer, fazer. Bem, veja, aqui está a coisa. Você vai ter que fazer de qualquer jeito. Assim, qual é a questão? Agora, eu só estou tentando ser razoável esta manhã, porque eu acredito que a Bíblia é realmente bastante razoável. Para que temer alguma coisa e ser tão infeliz sobre alguma coisa que você vai ter que fazer em cada precioso dia da sua vida? Você diz, eu não posso evitar o que sinto, mas você pode evitar a maneira como pensa, pode evitar o jeito que você fala e você pode evitar a sua atitude? E é sobre isso que vamos falar hoje. Como pensamos, como falamos, a nossa atitude e o que está acontecendo dentro de nós. Aqui está um bom exemplo, eu sei que as pessoas já estão aplicando isso em sua vida por estarem aqui ontem, mas minha assistente administrativa e seu marido Mike viajam conosco quando saímos fazendo nossas conferências. Ela tem seguido os meus ensinamentos por 35 anos. E ela tem essa mentalidade, o que você disser eu vou fazer. Cara, eu queria que todo mundo fosse assim. Mas ela fica concentrada depois de cada mensagem que ela ouve, tentando aplicá-la em sua vida. Não seja o tipo de pessoa que vem e ouve a palavra e depois vai para casa e não faz absolutamente nada com ela. Se você fizer isso, então você perdeu o seu tempo. Porque não são os ouvintes que terão a vida abençoada que Deus quer que eles tenham, são aqueles que a praticam. Se ouvirmos e não praticarmos, então a Bíblia diz que estamos enganando a nós mesmos através da razão, que é o contrário à verdade. Você concorda que o que eu estou dizendo é certo? Mas se você não for para casa e colocá-la em prática em sua vida, você realmente, absolutamente perdeu o seu tempo estando aqui. Perdeu totalmente o seu tempo estando aqui. Agora, essas são coisas com que você tem que formar um hábito. Mas ela disse, ok, eu pensei esta manhã quando me levantei, o que eu não gosto de fazer de manhã? E ela pensou, ela disse, eu não gosto de colocar minha maquiagem. Há certas coisas que nós simplesmente não. É natural você simplesmente não gostar. Então ela pensou, ok, eu vou prestar atenção no ensino da noite passada, vou fazer isso ser divertido. Então ela pensou, não, nem tudo tem que ser divertido. Eu preciso aprender a desfrutar de todos os dias e das coisas comuns. Então ela apenas ajustou a sua atitude. Eu não vou fazer isso aqui com uma atitude ruim, eu vou gostar de fazê-lo. Isso é realmente tudo que você precisa fazer, é apenas levar o seu pequeno ajustador de atitude com você, onde quer que você vá. Vamos lá. Eu sou bom em ajustar a atitude, é assim, se nada mais der, leve o seu pequeno gravador por aí, coloque os fones nos seus ouvidos e deixe eu falar com você o dia inteiro. Você vai melhorar a atitude, confie em mim. Cara, eu tinha uma atitude tão ruim quando Deus se apossou de mim, mas hoje é tão bom ser capaz de controlar minha atitude e não deixá-la controlar a mim. Olha, a sua atitude é algo que pertence a você e se você se recusar a ter uma atitude ruim, ninguém pode fazê-lo ter uma atitude ruim. Esqueci o seu nome agora, mas um dos homens que passaram muitos anos nos campos de concentração que Hitler construiu, Ele disse, estas prisões podem tirar tudo de mim, menos a minha atitude e eu me recuso a ter uma atitude ruim. Não é tão poderoso? Você sabe que você pode se recusar a ter uma atitude ruim e isso vai mudar totalmente a sua vida? Agora, algo que não gosto muito é de ficar esperando algo. Eu não gosto muito disso. Eu sou uma pessoa de ação e eu gosto muito de ter o meu dia planejado e de coisa a coisa a coisa. Eu não quero estar atrasada quando chegar a algum lugar, mas também não quero chegar cedo. Isso significa que eu quero uma perfeição que não existe por aí. Então, eu aprendi a aproveitar enquanto espero. Isso é quase o jogo que eu jogo com o diabo. Digo, eu vou derrotar você, você não vai me deixar chateada, eu vou me sentar aqui e aproveitar isso e eu vou ter uma boa atitude. Então, nós estamos aprendendo a desfrutar a vida cada dia. O que aconteceria se você pudesse passar o mês inteiro e não temer o que você faz, não reclamar de nada que você tem que fazer, não ter um pensamento ruim, uma palavra ruim, uma atitude ruim sobre nada do que você tem que fazer? Quanto você acha que a sua vida seria melhor? Só depende de você. Bem, eu não posso evitar o que eu penso, sabe? Ah, sim, você pode. Agora, alguns de vocês talvez nunca tenham aprendido que podem, mas é por isso que Deus lhe trouxe aqui hoje. Nós achamos que não podemos evitar como nos sentimos, quer saber? Nem sempre posso evitar como eu me sinto, mas não tenho que agir de acordo com os meus sentimentos. É isso que temos de aprender. Então, nós temos livre-arbítrio. Eu não acho que nós ouvimos o suficiente sobre isso. Eu meio que decidi que precisamos ouvir mais sobre isso na igreja. Deus criou todos nós com livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Ele não vai apenas nos obrigar a fazer tudo o que devemos fazer. Mesmo quando nós dependemos de Deus para ajudar-nos, ainda temos uma parte. Nós ainda temos que tomar a decisão. Eu pus diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que você e os seus descendentes possam viver. E Josué disse, Quanto a mim, faça o que quiser. Enquanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Por isso, você precisa fazer um anúncio aos seus sentimentos. Sentimentos, sintam-se como quiserem. Mas isso é o que eu vou fazer. Realmente? Sério? Quantos de vocês concordam que vivemos pela forma como nos sentimos? E sabe, seus sentimentos são constantes. Você terá alguns quando não quiserem, não terá outros quando você gostaria de ter. Você sente vontade de se inscrever para um dia de trabalho na igreja, Então, quando chega o dia, você não sente vontade de levantar e ir? Assim, os sentimentos não são necessariamente maus ou bons. Você pode ter bons sentimentos e pode ter maus também, Mas não podemos deixá-los nos controlar e serem o nosso líder e o nosso guia. Eu quero dizer que há muitos dias, Que mesmo estando aqui fazendo o que eu faço, Se eu me levar pelos meus sentimentos, eu vou dizer, Eu não vou. Eu tenho outras pessoas na equipe que podem pregar e eu apenas diria, Hoje você vai e não estou me sentindo bem. Eu não faço isso, eu apareço todas as vezes. Eu estou aqui todas as vezes. Eu estou nesta televisão todos os dias, quando você a liga. Vamos lá. Você não tem que se perguntar se eu vou estar lá algum dia ou não vou estar. E todos nós precisamos ser da mesma maneira. Então, hoje vamos falar sobre como sua mente, sua boca e sua atitude Afetam o prazer da sua vida. Estou aqui para lhe dizer que você pode aumentar a sua alegria. Agora, a maneira, a segunda coisa que eu quero que nós entendamos, É que a única maneira pela qual podemos realmente fazer isso, É se aprendermos a fazer tudo o que fazemos com e para Deus. Fazemos tudo o que fazemos a serviço de Deus. Assim, mesmo colocando a sua maquiagem, Deus, eu coloco isso para que eu possa parecer melhor para você hoje. Tudo aquilo que eu faço, Confie em mim, você está feliz por eu estar usando maquiagem. E você está feliz por eu ter penteado meu cabelo. Você está realmente feliz porque eu trabalhei nisso por um longo tempo, Hoje, porque não estaria bonito se eu não tivesse feito. E eu, pessoalmente, eu sinto pessoalmente, você pode pensar o que quiser, Eu acredito, como cristãos, que em todos os lugares que vamos, Nós temos de nos apresentar da melhor maneira possível, Porque nós pertencemos a Deus. Amém? Então, nós podemos fazer tudo o que fazemos com e para Deus. Como eu disse ontem à noite, mesmo a limpeza de casa, O cortar da grama, o lavar o carro, cuidar de todas as coisas. Assim, estamos fazendo tudo a serviço de Deus. Isso é uma maneira de dizer, Deus, eu aprecio o que você deu a mim, E eu vou cuidar disso? Sabe que parte de preservar algo está em cuidar dele? Eu disse, parte de possuir alguma coisa está em cuidar dela. Então, não sejam preguiçosos esta manhã. Ok, aqui estão algumas escrituras, Aqui em Colossenses, Quem funcionou bem realmente esta questão? Colossenses 3, 17 Tudo o que vocês fizerem, Não importa o que seja, por palavras ou obras, Façam todas as coisas em nome do Senhor Jesus, E em dependência de sua pessoa, Dando louvor a Deus, Pai, por meio dele. Todas as coisas, Todas as coisas, Todas as coisas, Não apenas irmos à igreja por Deus, Mas fazemos todas as coisas por Deus. Caso contrário, nem devemos cantar a canção Jesus, Você é o centro de tudo. Nós temos que parar de cantar músicas, Se não saímos, aplicamos o que cantamos em nossas vidas. Amém? E depois em Colossenses 3, 23, Qualquer que seja a sua tarefa, Faça de todo o coração, De toda a sua alma, Como algo feito para o Senhor, E não para os homens. Assim, você tem que admitir, Que eu estou certa sobre isso, Nós devemos fazer tudo o que nós fazemos, Para o Senhor. Estou certa, Porque a palavra de Deus ensina isso. Então, a última coisa é esta, Desfrutar da sua vida. O que você tem agora, Não o que você espera ter em algum momento no futuro, E não, Eu vou me divertir quando? Eu serei feliz quando? Com certeza, Ficarei feliz quando? Ficarei feliz quando isso acabar, Serei feliz quando isso começar. Bem, que tal ser feliz agora mesmo? Será que alguém gostaria de aproveitar este dia? Ou você quer apenas, Arruminar o dia hoje, E pensar em como você vai ser feliz? Quando? Achei esta escritora eclesiastes, Na verdade eu não achei nada, Tenho certeza que Deus me guiou até ela, Mas, Ele me levou até ela. Eclesiastes 6,9, Melhor, É a vista dos olhos, Melhor, É a vista dos olhos, O gozo daquilo que está disponível, Do que o vaguear da cobiça inútil. Eu amo esta escritura, Ele está dizendo, Que é muito melhor desfrutar, O que está diante de você agora, Do que sentar-se por aí, Apenas, Ter toda essa cobiça, Sobre todas as coisas, Que você um dia gostaria de ter, E num processo não desfrutar, De qualquer coisa, Que você tem agora, Se você tem um filho de dois anos de idade, Aprecie-o agora, Não fique desejando, Que ele tivesse três, Eu vou ser feliz, Quando as crianças começarem a escola, Vou ser feliz, Quando saírem da escola, Estou cansada de levá-los para a escola, Todos os dias, Eu serei feliz, Quando essas crianças, Foram para a faculdade, Estou cansada de pagar as contas, Eu serei feliz, Quando? Vou ser feliz, 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 Bem, Cada uma dessas coisas, Com que você vai ficar feliz depois, É algo que você sentirá falta, Confie em mim, Mais tarde, Quando estiver mais velha, Você vai pensar, Eu gostaria de ter tempo, Para apreciar mais a minha família, Eu gostaria de ter tido tempo, Para curtir mais a minha casa, Então, Três coisas, Desfrute a vida diária, Desfrute a sua vida, E faça tudo o que fizer, A serviço de Deus, Agora, Nós temos, Realmente duas vidas, Temos uma vida exterior, E uma vida interior, Nós temos esta vida, Que vivemos aqui fora, E fazemos coisas, E nós temos circunstâncias, E então, Então há essa, Pessoa que mostramos a todo mundo, Mas então também temos outra vida, É a nossa vida interior, É o que está acontecendo, Dentro de nós, E veja, A coisa assustadora, É que, Você pode sorrir, Para alguém, E está pensando assim, Eu realmente, Não suporto você, Por favor, Afaste-se de mim, Rapidamente, Porque eu simplesmente, Não suporto você, E você pode sorrir, E pensar, Enquanto você está dizendo, Louvado seja o Senhor, Eu te amo, Com o amor de Jesus, Querida, Isto é, Isto é o que, O que é chamado, De ser hipócrita, E falso, Agora a nossa vida real, A vida real de verdade, Está dentro de nós, O nosso verdadeiro, Eu, Está aqui dentro, O reino de Deus, Está dentro de nós, Deus vem viver, Dentro de nós, Porque, Esse é o primeiro lugar, Em que ele quer mudar, Todas as coisas, E fazer tudo, Novo, Tentar mudar, A partir do nosso exterior, É inútil, Isto está seguindo a lei, São todas essas regras, Regulamentos, Estas coisas, Que eu acho, Que eu deveria fazer, Elas não irão mudar-me, Mas a Bíblia diz, Não vos conformeis, Não vos conformeis com este mundo, Mas sejam transformados, Pelo que, Por toda a renovação, Da sua mente, Por isso, A primeira coisa, Que um crente deve fazer, Depois de ter recebido a Cristo, A primeira coisa a fazer, É aprender a pensar, Da maneira como Deus pensa, Romanos 12, 2, Ainda nos diz, Nós seremos transformados, Não transferidos, Você não entendeu ainda? Quando você transfere, Você está aqui, De repente está lá, Mas a transformação, Leva um pouco de tempo, É um processo, Que acontece gradualmente, Acho que não sou perfeita ainda, Mas com certeza, Sou melhor do que costumava ser, Eu vou lhe dizer, Outra coisa que Deus tem feito por mim, Eu reconheço agora, Quando eu estou pensando, Pensamentos ruins, Posso tê-los por um pequeno tempo, Mas não vou muito longe, E eu agora os reconheço, Porque algo, Não parece certo, Sabe, Nós precisamos aprender, A prestar mais atenção a isso, É difícil explicar, Então, Eu só vou fazer assim, Algo não está certo, Você, Simplesmente, Não se sente em paz, Você perde alegria, Eu não sei, Por que eu perdi a minha alegria? Bem, Uma das primeiras coisas a fazer, Quando você perde sua alegria, É examinar seu pensamento, Outra coisa a fazer, Quando você perde sua alegria, É pensar a respeito, Do que você está falando, Alguém aqui, Ainda tem algum problema, Com sua boca? A nossa boca, É como um animal selvagem, A Bíblia diz em Tiago, Nenhum homem, Pode domar a sua língua, A única maneira, De isso acontecer, É com uma grande, Quantidade de ajuda, Do Espírito Santo, Regularmente, O tempo inteiro, Então, Eu não peço desculpas, A você, Por ensinar esta mensagem, Hoje, Sobre a mente, A boca, A atitude, Porque isso é algo, Que nós temos de ouvir, Possivelmente, Duas ou três vezes, A cada mês, Se quisermos andar nisso, Nós temos, Zilhões de pensamentos, Passando por nossa cabeça, E a Bíblia nos ensina, Que nós devemos, Derrubar os pensamentos errados, E manter, Os que são bons, Essa é a sua vida real, Não a vida ao seu redor, Não são as nossas circunstâncias, Que nos fazem felizes, É a maneira, Como pensamos, Nas circunstâncias, É a maneira, Como falamos, De nossas circunstâncias, Não é nem mesmo, Realmente, As pessoas em nossa vida, Que nos fazem felizes, E eu sei, Que há muitas pessoas, Que lhe trazem dificuldades, Não pense, Que eu também não lido com elas, Porque eu lido, E eu posso te dizer, Quanto mais eu penso, Sobre o que há de errado, Com as pessoas em minha vida, Que me dão problemas, Mais difícil para mim, É gostar e ser feliz com elas, Tente pegar um pedaço de papel, E talvez o seu cônjuge, Ou um dos seus filhos, Seja quem for que esteja à sua volta, Que se tornou um espinho na sua carne, Sua sogra, Sua mãe, Seu pai, Seu vizinho, Ou quem for, Não fique aí com esse ar inocente, Como se você amasse a todos, Eu sei que você não é, Você é como? Pegue um pedaço de papel, E anote o que há de errado com eles, Em seguida, Nessa coluna aqui, Comece a pensar, Em tudo que puder, Que está certo com eles, Isso não vai ser tão difícil? Sabe, Eu posso encontrar coisas erradas, Quando ele está perto, De ser perfeito, Todos sabemos disso, Mas sabe uma coisa, Se eu pensar sobre as coisas, Que eu realmente, Quero dizer, Cara, Dave lava a louça, Ele lava as roupas, Ele repassa minhas roupas, Depois de eu vesti-las, Se estamos na estrada, Eu preciso que ele faça para mim, Agora, Nesta coluna, Ele joga golfe demais, Para o meu gosto, Ele assiste muito futebol, Para o meu gosto, Uma senhora, Veio até o Dave, Numa sessão de autógrafo, No outro dia, Ela disse, Ela veio a nós, E disse, Olha Dave, O meu marido, Admira tanto você, Por sua causa, Agora ele joga golfe, Três vezes por semana, Mas se eu apenas, Me concentrar nas coisas, Que eu não gosto, Sabe que as vezes, As pessoas se divorciam, Porque elas se concentram, Demais nas coisas, Que elas não gostam, Na outra, Dave e eu, Somos casados, Há 48 anos, E a única razão, De ter durado tanto tempo, É porque nós dois, Aprendemos a não nos concentrar, No que nós não gostamos, Porque eu posso te dizer, Não importa quem você escolha, Haverá coisa em ambos os lados do registro, Você me ouviu? Eu disse, Não importa quem você escolha, Haverá coisas em ambos os lados do registro, Nós temos problemas com os nossos filhos, Sabe, Todos eles têm uma personalidade diferente, Nós pensamos, De onde você veio, Você não pode ter nascido de mim, Você é como, Você parece um ser espacial, E nós não entendemos, E sabe, A cada geração, As crianças estão fazendo coisas diferentes, E não são as coisas, Que você fazia quando era criança, E sabe de uma coisa, Você não pode, Esperar que seus filhos, Façam tudo do jeito que você fez, Porque eles não farão, Você não fez tudo da maneira, Que os seus pais fizeram, Amém? Lembro quando minha doce sogra, Ficou com raiva, Porque compramos uma máquina de lavar louça, E ela não tinha uma máquina, Então ela achou que nós não deveríamos ter uma, Você pode lavar os pratos, Você não precisa de uma máquina de lavar louças, É incrível como as coisas nos chateiam, Só porque não são o que nós estamos acostumados, Então nós precisamos olhar para as coisas, Tanto quanto, Você tem que ter certeza, Antes de ficar com raiva de alguém, Por fazer algo, Se isso é realmente, Uma questão bíblica, E não apenas, Um problema geracional, Porque não é o que você, Faria normalmente, E assim, Quando eu penso sobre todas as coisas, Que eu passei com os meus filhos, E os ataques que tive, E as discussões, Você entra no quarto deles, E você diz, Se você quiser viver na minha casa, Alguém conhece esse discurso? Tudo bem, Veja, É desse jeito, Se você quiser viver na minha casa, Você vai limpar o seu quarto, E por aí vai, E vai, Bem, Agora os meus filhos estão crescidos, Eu tenho 11 netos para acompanhar, E todos os meus filhos acabaram bem, Amamos uns aos outros, E eu penso, Cara, Desperdiçamos tanto tempo, Com coisas que eram inúteis, Vamos lá, E você sabe o que causou isso? Vou dizer, Você está pronto, Foi uma atitude arrogante, Altiva, Agora, Eles estavam errados, Em muitas coisas que fizeram, Mas, Eles cresceram, Não significa que eles não precisavam ser corrigidos, Mas, Eu não precisava ficar, Zangada por três dias, Com tudo o que eles faziam, E você sabe de onde muito disso saiu? Da minha, Atitude altiva e arrogante, Que tudo tinha que ser feito do meu jeito, Ou então nem fazer, E eu sei que nenhum de vocês tem esse problema, Mas se precisar, Leve para você, Aproveite suas crianças, Amém? A Bíblia diz até mesmo, Que a mulher tem que apreciar o seu marido, Eu sei que algumas pensaram, Bem, Se você estivesse casado com o cara que eu estou casado, Você não poderia apreciá-lo também, Está ok, Provérbios 23, Verso 7, Como um homem pensa em seu coração, Assim ele se Torna, Porque como ele pensa em seu coração, Assim ele é, Nós vamos parar aqui, Como ele pensa em seu coração, Assim ele é, Agora vamos olhar para outra escritora, Romanos 14, 14, Eu sei, Estou convencido, E persuadido, No Senhor Jesus Cristo, Que nada é proibido, Como essencialmente impuro, Corrompido, Ou profano em si mesmo, Mas no entanto, É impuro, Corrompido, E é profano, Para qualquer um que pensa, Que isto é impuro, Agora, Paulo estava falando sobre a questão de comer carne, Que tinha sido oferecido aos ídolos, Obviamente há coisas que não deveríamos estar fazendo, Mas ele estava falando sobre, Uma questão aqui, Que, Era uma grande coisa para os cristãos, Naqueles dias, Você não pode comer carne oferecida aos ídolos, Porque nós temos a lei aqui, Mas agora estavam vivendo sob, Uma dispensação diferente, Uma dispensação de graça, E Paulo está dizendo, Olha, Você foi liberto de toda essa lei cerimonial, Nós não fomos libertados da lei moral de Deus, Mas fomos libertados da lei cerimonial do nosso Deus, E assim, Paulo estava dizendo a eles, Contanto que vocês sabem que o ídolo é nada, Então o ídolo não pode ferir a carne, Então você realmente está livre para comer a carne, Que ele disse que era, Mas no entanto, Se você acha que ela é impura, Então para você, Ela é impura, Então não coma, Então o que ele estava realmente dizendo, Se você acha que algo está errado, Mesmo se não estiver errado, Isso vai afetar você e todo o seu sistema, Como se fosse errado, Então seria melhor você não fazê-lo, Porque se você fizer algo que você acredita que é errado, Então você vai se sentir mal, E terá uma consciência culpada, E isso vai roubar a sua alegria, A sua paz, Nem sempre podemos controlar a forma como nos sentimos, Mas com a ajuda de Deus, Podemos escolher nossos pensamentos, Controlar o que nós dizemos, E desenvolver boas atitudes, Mesmo em situações negativas, Eu acho que isso é poderoso, Obrigado amigos e parceiros, Juntos, Nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo, Para saber mais, Entre em contato conosco, Ou visite-nos online em JoyceMeyer.com.br Junte-se a nós em parceria, Enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo, O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer, Você encara a vida com a confiança que precisa, Para alcançar seu potencial máximo como pessoa, Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou assim como muitas pessoas, Você duvida da própria capacidade, E isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha sucesso sendo você mesmo, Descubra como superar as provações, As derrotas e a insegurança, Enquanto segue em frente para viver os seus sonhos, Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor, E definir quem você realmente é, E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você, Sua vida mudará radicalmente, À medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo, Peça já o seu nas melhores lojas, Ou pelo site, www.beloshopping.com Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional, Para isso, Basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes, E nos concentrarmos em segui-las, Ao ler o meu livro, Segredos para uma vida excepcional, Você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, Conhecidos como os frutos do Espírito, E se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca, Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom, Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, Começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você, Adquira você também o livro, Segredos para uma vida excepcional, Disponível nas melhores lojas ou pelo site, www.beloshopping.com Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações E exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, Você vai descobrir o incrível poder da palavra, Um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações Para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, Transformando-se em um instrumento de cura Usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, Você passará a perceber que mudando suas palavras, Você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, Você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site, www.beloshopping.com A ira é uma das mais destrutivas e traiçoeiras de todas as emoções. Ela é responsável por inúmeros relacionamentos quebrados E por enfermidades físicas e na alma de muitas pessoas. Através do meu novo livro, Faça um favor a si mesmo, perdoe, Você vai aprender a se proteger dos males da ira E vai conhecer todo o processo para liberar o perdão. Adquira hoje mesmo o livro, Faça um favor a si mesmo, perdoe, E desfrute de uma vida mais leve e cheia da verdadeira paz. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site, www.beloshopping.com Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada Que administra sua vida com dedicação E consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos E se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos Que encherão nossa vida de energia E também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, Você pode se tornar uma pessoa melhor Cada pessoa que ler este livro Certamente extrairá dele grandes benefícios Pois ele lhe dará as ferramentas necessárias Para mudar e despertará uma paixão pela mudança Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos Você encontra nas melhores lojas Ou pelo site, www.beloshopping.com E aí E aí E aí E aí Obrigado.